Vamos assistir o canal Aqueles Caras e vamos ver se você aí consegue adivinhar quem deles aqui é casal. Bora comigo! Nós somos Aqueles Caras e a missão de hoje é desvendar quem de fato é um casal e quem tá na friendzone. Cinco duplas, quatro impostoras e apenas uma vivendo um romance de novela. Será que vamos acertar quem são? Vem descobrir! Casal número um, por favor. Opa! Como é bonito o amor. Tudo bem, gente? O nome de vocês, por gentileza? Meu nome é Vitor. Mariana. Conta um pouco da história de vocês, como é que surgiu, como é que Vitor e Mariana... Não, porque a nossa história é um pouco complicada. A gente se conhece desde 2019, a gente fazia crossfit na mesma box. Acabou que a gente não ficou nessa época, a gente namorava outras pessoas e tal. E Matias Fleck não namora? Até então não, calma. Aquela coisa de reconhecer que o cara é bonito e reconhecer que ele é bonito. Era de grupo em comum, mas não amigos, sabe? Mas seguia no Instagram e tal. E eu queria ficar com ela. Tu também namorava? Eu namorava. E ela também. Calma, mas tu quer... Gente, mas é isso, então. A gente tá acabando o quinto real, né? Como é que você sabia que ela queria também? Por quê? Porque tinha amigos em comum. A gente bebia e sempre falava, pô, Mariana tá te olhando. Não, não. Ok, aí, da onde que isso virou um namoro, vai? E aí a gente foi pra uma viagem de amigos em comum. Aniversário de um desses amigos nossos. Mariana, qual o lugar da viagem? Foi em Búzios. A minha fala do que é? Do João? Não, do Fabrício. Fabrício. Caraca, foi rápido. Essa viagem, vocês já estavam solteiros? Calma, tô ansioso. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você tá curioso, calma. Uma boa história de casal. Durante o dia de churrasco, com muita bebida, a gente foi pra uma boate. Horrível. Só que acontece, a minha ex já tava bebendo desde manhã. Que era atual na época. Era atual. Rapaz. E eu tava no quarto com os outros amigos nossos. Eu tava em outra pousada. Eu fiquei em outra pousada, porque eu falei, cara, não vai dar certo. Ela já tava bebendo, tava muito mal. Aí eu peguei, tranquei ela no quarto, pulei a janela e fui pra boate. E quem deu o ingresso pra ele? Eu. A gente ficou lá. Depois que ficou pra primeira vez, nunca mais pararam, foi isso? Exatamente isso. Termina de contar, né? Não, faz o seguinte, você pode terminar de contar a história dele? Claro. É, pode ser, mas só pra isso. Cara, então ela ficou no quarto. Ele só me contou isso depois, porque eu perguntei. F***, né? Não é meu relacionamento. Aí, não, sem ofensa. De forma alguma, claro. Mas assim, vocês ficaram pra primeira vez, aí beleza. Ela não topou ela que você ficou com ela, você terminou logo na hora. Eu tava no meio da ponte de Niterói, né? Ela tava dirigindo o meu carro. Então, se eu contasse naquele momento que eu fiquei com outra mulher e ela dirigindo, eu falei, pô. Outras pessoas contaram, né? Foram na minha frente. Eu deixei ela em casa e aí ela simplesmente, a foto sumiu. Não contou essa cara, você não contou, viado. E o pior que foram as pessoas que estavam... Qual que é o nome da tua, hein? F***, f***. F***, f***. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Tô achando vocês um pouco, assim... Calma aí, é desconectado. Eita! Que isso? Não era exatamente isso. É prático. Não era isso que eu queria. Eu tô totalmente à vontade. Não, fica fazendo a beijo da amiga também, né? Um selinho? Um selinho é um amigo. Eu quero o grandão. A gente briga daqui. A gente briga daqui, irmão. Depois dá uma limpadinha. Dá uma limpada depois. Tem que ligar o aí, produção. Pra também não achar que tá definido nada, né? Maravilha, gente. Vou chamar o próximo casal, tá? A gente volta a conversar daqui a pouco. Muito obrigado. Casal número 2, por favor. Tudo bem? Tá, tá. Tranquila? Se apresentem. Meu nome é Cristal. Tenho 28 anos. Vim de campus. Faço comunicação social. Eu sou a Carol. Tenho 26 anos. Eu vim do interior de São Paulo. Eu sou formada em comunicação social. E eu faço educação física. E um relacionamento de quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano e pouquinho. Vem pra cá, vai pra lá, ou vocês moram juntos? A gente mora no Grajaú. Eu moro com a minha avó. E aí ela mora com a minha avó. Então eu vim do interior de São Paulo. E ela veio de campus pra fazer UF também. E a gente se conheceu lá. E você foi veterana dela? Não. A gente entrou juntas. A gente se conheceu no primeiro dia de trote. E eu não tinha entrado direto. Porque eu vim por transferência. Fazer psicologia antes. E aí quando eu olhei pra Carol, eu falei. Cara, eu vou ser amiga dessa menina. E foi isso durante muitos anos. A gente se conhece desde 2016. Porque assim, eu vim de uma cidade pequena. E assim, né? Tão comum assim, você falar sobre a sua sexualidade, né? Sobre bissexualidade. Então a gente se confundia um pouquinho. Pelo menos eu confundi um pouquinho. Mas eu vim de Indaiatuba. Que é uma cidade do interior de São Paulo. Que eu passei na UF. Eu fiquei com uma dúvida na sua história. Você falou conhecer ela desde 2016. Mas falou que quando entrou na faculdade. Queria virar amiga dela. Em 2016, quando eu olhei a Carol. Ela é o pessoal mais animada de todas ali. Assim, super empolgada. Falei, caraca. Quando a gente se conheceu. A gente saia juntas todo dia. Foi muito engraçado. Porque pra mim o sentimento foi muito igual. E aí eu também olhei pra ela e falei. Caraca, eu quero muito ser amiga dela. E a gente falou. Vamos sair juntas. E a gente saiu na primeira semana juntas já. Mas ainda como amigas. Ainda como amigas. Não tinha nem colocado na ideia. Talvez muito inconscientemente, né? A gente ficava em rolês aleatórios. Entendeu? Não tinha nada sério. Era be de balada. Essa é a verdade. Vocês se conheceram em 2016. E o primeiro beijo entre vocês aconteceu? Foi em 2016. Eu não consigo nem lembrar qual foi o... Essa tensão rolou muito tempo? Ou foi rápido? Assim, tipo, nessa época que a gente se conheceu. A gente ainda se entendia como hétero. Mas ficava com meninas em festa. E aquela coisa, né? Tipo, tô doidona e tal. E a gente namorou com outros homens nesse meio do caminho também. Então a gente se entendia como hétero. Cada uma de vocês teve um namorador. Sim. Nesse período de 2016 e até vocês começarem. Em algum momento vocês se afastaram? Na verdade, quando ela começou a namorar, o ex-namorado dela, ele era muito abusivo. E eu ficava muito incomodada com a relação. E aí eu me afastei. Mas em que momento, tipo assim, que beleza, você terminou com o seu ex? Aí você também tava solteira, né? Pelo que eu entendi. Foi bem assim. Foi tipo, eu terminei com o meu ex. Ela tava solteira na época. A gente voltou como amiga. Como amiga. Beijada na boca. Era isso. E aí ela ainda teve um relacionamento depois disso com outro menino que era... Que era super tóxico. Um grande... Péssimo. Pode, pode. Um grande filho da... E aí depois disso, eu acompanhei muito essa relação, assim como amiga mesmo. E eu sofri muito também. E ela sofre muito. Não existia uma possibilidade da gente ficar juntas. E nesse momento eu já me entendia mais como bi. Não criava esse sentimento por ela porque eu vi ela sofrendo muito pelo ex. Eu comecei a sentir ciúme dela. Tipo, vinha uma notificação no celular de alguém que ela tava pegando e eu ficava incomodada, né? Por isso, né, tava rolando o ex. Depois disso ela começou a sentir ciúme que eu também não entendia porque eu falava Cara, você tava sofrendo pelo seu ex ontem. Não conseguia absorver esse sentimento que ela tinha. Mas, tipo assim, quem que pediu quem em namoro, por exemplo? A gente não se pediu em namoro. A gente chegou à conclusão que a gente já tava namorando. A gente não pegava ninguém. Qualquer coisa era motivo de briga de casal, assim, DR. Pô, a gente tá namorando. Quanto tempo vocês ficaram juntos até falar, tipo assim, tamo namorando agora? Início do ano, assim, tipo, de janeiro. Porque antes a gente já ficava, já tinha tido essa situação. Ela terminou em 2022. Discurso é ensaiado. Sabe o bagulho que me pegou muito? Todas as vezes que a Carol falava, a Cristal olhava muito pra ela pra tentar... Parece que tava tentando entender a história que ela tava falando. Não, tava tentando ver se ela ia falar a verdade. Só isso. Aí tu tomou. É uma justificativa que dá pra acreditar pela mente, Rafa. Só mais uma parada, então. Aí você tomou. É, quando você foi conhecer seus sogros a primeira vez. Era a minha sogra, eu já conhecia muitos anos, porque a gente já era amiga há muito tempo, né? Eu já conheci a família dela há muitos anos. Assim, quando eu conheci ele, foi um pouco tenso. Porque ele não me trata mal, nunca me tratou mal, sempre me tratou bem. Mas quando a gente começou a se relacionar, tinha um climão. E, assim, meu pai também não aceita legal. Ela nem conhece meu pai, porque... Inaceitável. Quanto tempo de namoro mesmo, desculpa? Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Comer bolo? Comer bolo! Ah, bolo formigueiro, né? Cara, isso é pig, tá ligado? Pra ele, a palavra não pode ter três significados. É muita coisa. Bom, meninas, muito obrigado. A gente vai chamar o terceiro casal. Que é isso? Completamente desconectado, irmão. Tem que ir não muito à frente, né? Cadê o amor? Cadê, né? Pô, espera ela, vem junto. Ué, mas quando eu namoro há muito tempo, assim... Pode começar se apresentando, fala o nome de vocês. Meu nome é Rafael. Meu nome é Helena. Você representa direito. Ah, tem 24 anos. Tem 22. Pô, cara, se apresenta. Já tá ganhando ponto comigo. Já tomou no final. Que bom aspirante a casal. TvT Herói, faço medicina veterinária, sou formada em ADM. Duas faculdades, pessoal. Que posição, hein, meu amigo? Bom, eu sou Helena, tenho 22. Sou formada em publicidade e trabalho hoje em dia numa agência. E o casal Halena. Entendeu? Rapaz com Helena. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? 1.4, um ano e quatro meses. Mas a gente se conhece há 10 anos. Ah, então por isso que essa picuinha aí... É, já se conhece. Já vem da escola, então? É, literalmente. É, a gente se conheceu na escola, a gente estudava na mesma escola. Então tu sempre tava de olho. Tá, mas 10 anos se conheceram, só namoro há um ano e quatro meses. Esse ato aí, o que aconteceu? Ele namorava, conhecida minha também. É, conhecida dela. Isso foi pré-pandemia, namorava pré-pandemia. Aí na pandemia acabou. Aí a gente se afastou e voltava. E nunca tinha rolado uma bitoquinha antes? Nada. Eu nunca tinha se empregado. Ela nem estudava no meu antigo relacionamento. Ele, quando namorava e brigava, ia lá em casa chegar. Não precisa falar nada. Eu ajudar. Porra, não precisa falar nada. Pra você? Você era o ombro. Eu era o ombro. Ano e lugar do primeiro beijo agora. 2022, cinema na resenha. Cinema na resenha? A gente foi pro cinema, depois teve uma resenha. Qual filme? Toa, Amor e Trovão. Julho de 2022. Um filme, uma... Eu não peguei nada no filme. Eu nunca nem... É, mas aí depois a gente foi pra resenha e aconteceu. E no cinema, nem um beijinho. Porra, você fala da Marvel, cara. Tô vendo o filme, eu não tô arrumando. Cinema, cara. Sou da época no cinema, independente do filme. Helena, eu quero ouvir mais um pouco da sua versão da história agora, tá? Mas você sempre foi afim dele. Como é que foi? O cara ouvia o teu perspectivo dessa história. Cara, eu nunca fui afim dele. Tipo assim, a gente vivia num grupo. E aí acabou que o nosso grupo foi, tipo assim, todo mundo foi casando. A gente meio que sobrou. Aí, tipo assim... Ele já era meio assim... Destruído, eu tô sendo humilhado aqui. Eu sabia que eu... Eu tô sendo humilhado, né? O que sobrou, né? Como é que vocês se abraçam pra tirar uma foda assim, por exemplo? Tira uma foda agora, vai! Eu meto, eu meto aí, eu meto aí, caramba. Já que ela tem uma cara com ele, mais te irrita nele. Ele é muito fresco pra comida. Ele não come cenoura, não come legumes, coelha. Cenoura é de bagulho de coelho. Mas o bolo de cenoura ele come. O bolo de cenoura é outra parada. Mas ele é muito fresco pra comida. Põe, o que que tinha retarela? Mano, ela é muito cínica. Cílica? Ela é muito cínica. Tipo, se ela fosse chegar no programa pra fingir que faz alguma coisa, ela iria muito bem. Não. Você viu que ela já me encarou de uma forma que eu fiquei até com medo de perguntar alguma coisa. Ela te olhou agora de um jeito que você se lascou. A família de vocês é próxima? É, virou próxima, né? Ainda mais ficava do meu primo. Então o único elo que vocês tinham era só o primo? É, o irmão dela, só que eu não falava... E ela é sua amiga? Hoje em dia? Não. Vocês moram juntos? Não. Porque Deus me livre. Não dá. Tu viu esse não dele? Tipo assim, Deus me livre. Cara, ela falou Deus me livre. Não, olha só, eu tô perguntando isso porque eu comecei a morar junto com a minha namorada com um ano de venturo. Pô, mas se alguém te perguntar se vocês vão morar juntos, você falaria com esse repúdio que ele falou? Ele não perguntou se a gente vai morar, enquanto a gente mora. Não, moramos juntos. Ele tem um repúdio mútuo ali, né? Ela falou Deus me livre, ela berrou. E se mês que vem rolar se vocês morarem juntos? Não. Acho que não. Ele ia ficar jogando, ia me irritar. O que que ele joga? Ele joga COD. Warzone, né? Ele jogaria dentro de todo mundo. Discord com a galera. Não, PS4 não tem. Eu não paro, então. 21. PS4 não tem, discorda. Não tem, só PS5. O cara quer mencionar isso que é foda, né? A tranquilidade que ele falou isso. Não tem, só PS5. Mas assim, ele tem um PS4, tá ligado? Porque, por exemplo, qual foi a parada? Eles dois chegaram, pô, todo abraçadinho. Elas dois chegaram muito mais abraçadinhas de vocês. Chegaram separados, tá ligado? Saindo na porrada, querida. Você andou na frente, ela atrás. Isso assim, não pode significar alguma coisa? Não, pode não significar absolutamente nada. Mas chamou a atenção, né? Uma mão dada aí, só pra ir, né? Quero que eu mal votasse essa mão dada. É uma discussão. É, o que tu já pegou de amiga dele é loucura, velho. Eu acho que o meu núcleo inteiro de amizades, ele já pegou. É mil, gente. É mil. Não, beleza, galera. Vamos manter vocês aqui por enquanto. Vamos chamar o próximo casal. Casal 4. Vamos ver. Corinthians? Ih, é Corinthians. Olá. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Se apresentem, por favor. Meu nome é Camila. O nome dele é Felipe. Vamos apresentar também? Desculpa, perdão. Perdão, perdão. Quanto é o seu casal? Quantos anos? Eu tenho 23. 24. E agora eu quero saber a história do casal Camila e Felipe. Eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Só de vista? Não, é porque ele estudou na mesma escola que eu. Perfeito. Só que ele era mais velho do que um. Isso aqui no Rio? Interói. Interói. Pô, rapaziada, eu dou a nossa terra aí. A gente começou a conversar pelo Instagram e tal. Só que eu tenho um bloqueio, eu não gosto de ir pra date. Essa é a verdade. Eu dei ir pra date. Aí eu sempre enrolava ele, enrolava, enrolava. Aí eu ia viajar. Enrolava. Viajar com minha amiga pra Mauá. Não sei se vocês entendem. Aí ele levantou, falou assim, ah. Curiosamente, eu também ia com meu amigo. Entendeu? Ele foi pra Mauá atrás de mim. Ela acha que eu fui atrás dela. Mas eu tinha coisas pra resolver em Mauá. Curiosamente, ela estava lá também. Não tem nada pra fazer em Mauá, cara. Tem cara de carro. Porque pra mim, o que um cara que mora em Niterói, é em Corinthians? Minha família paterna é todo corintiano. Meu pai é corintiano roxo e passou pra mim. Resumidamente, é isso. Graças a Deus, sou corintiano. É sérioca, corintiano. Niterói, sou corintiano. Você avisou a hora que ia pra Mauá? Você descobriu sozinha? Você viu pelo Instagram? Não, eu tô... A gente tava trocando no WhatsApp, entendeu? E aí eu coloco o vovô e tal. Eu me ferrei todo, porque ela ficou no hotelzinho, bacana. E eu tava sem grana. E aí eu fiquei numa barraca fria de Mauá, que faz um frio absurdo, com um amigo meu dormindo de conchinha. Mas... Pouco. Acabou que resultou nisso. Não achou que ele era um stalker, maluco, não? Cara, não, pior que não, porque, tipo assim, sabe Niterói? Não sei se você sabe, Niterói todo mundo se conhece. Meu amigo, ele vem de Brownie. E aí ele sempre pedia com o meu amigo. Ah, vê o número dela. E no final deu certo, né? Toma aqui. O método é eficaz. Então pra você ele não teve atitude, porque ele pediu o telefone pro terceiro. Exato. Eu viajava atrás dela, não tem estúdio, né? Não, é, mas aí depois disso tudo, ele veio e aí foi. Pediu o telefone, mas você não desconversava pelo Instagram? Não, foi antes. Então, porque tem outro lado da história, que ela curtiu a história que eu postei, e aí eu já fiquei atento. Aí que eu fui pra cima aí mesmo. Tipão, qual que é o nome do cachorro dela? Ela tem um que faleceu agora, Pouco Bronx, e ela tem a Malala. Pô, parabéns, hein? Caramba, hein, mano, essa pergunta aí. Só pra contextualizar, porque ele tá rindo igual doente. Ele falou no meu ouvido assim, já senta aí, tá ligado? Aí pesou o clima inteiro, né? Não, relaxa, relaxa, relaxa. Mas é isso, a gente se encontrou em Mauá, e aí, tipo, lá rolou, a gente não se te grudou mais, cara. Tá, e aí vocês estão juntos há? A gente tá há dois anos e seis meses. Já moro sozinhos? Tem planos disso? Não, não. Ficou bem mais pra frente, cara. Eles fazem faculdade? Sim. E sim. Eu faço direito e ele faz... Desculpa. Ele faz o quê? Ele vai ficar puto comigo. Vai continuar namorando com o pai, pelo respeito. Como é que foi o pedido? Quem pediu quem namoro? Eu pedi ela. Então você fala como é que foi o pedido. Então começa falando. Cara, então, a gente já tava ficando bem, assim, legal. Pô, a gente tá meio que namorando, né? Porque você meio que mantém o compromisso com a pessoa ali de ficando sério, né? Eu falei, cara, tem que pedir alguma hora, né? Porque tem que rolar o... Quer namorar comigo? Aí eu levei ela ali numa orla de Niterói mesmo. Aí na orla pra gerar um clima, né? Ah, porzinho do sol. Como é que eles falaram por do sol junto, diabo? Querer namorar muito, hein? Ave Maria, acordar às cinco da manhã pra pedir namoro? Pelo amor de Deus. Acho que tá bom, né? É por do sol do Anaceno. Casal cinco, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Casal cinco, por favor. E vieram combinar. Ah, tem mais um casal. O Drash Cole. Já deu pra ver uma sinergia. Se apresentem, por favor. Nathan, Matheus. Idade de vocês dois? Tenho 28. 29. O que vocês fazem da vida? Eu sou designer e ele trabalha na loja do pai de pet shop. Eu gerenci o pet shop, mas também sou formado de designer. Faço uns filas por fora, mas hoje sou gerente lá da loja. E há quanto tempo juntos? A gente tá um ano e um mês, né? Um ano e um mês. E na loja vende mais o quê? Ração, né? Ração. Mas na verdade é casa de ração, porque pet shop tem banho e tosse. Então é só casa e ração. Como vocês se conheceram? É porque na verdade a gente começou como amigo, né? A gente era do mesmo curso. Eu sou veterano dele na faculdade. A gente se conheceu lá em 2013. E a gente ficou com uma amizade por uns bons anos, assim. E a gente entrou pro mesmo time de cheerleaders, de torcida, assim, de faculdade e tal. E aí a gente virou o melhor amigo um do outro. Só que a gente começou a ficar, ficar mesmo. Recente, assim, tem no Réveillon de 2023. Eu vou expor a minha burrice aqui. O Réveillon de 2023 é o de agora? Não. Não. 22 para 2023. É o último. É isso aí. Não, mas aí a gente não começou a namorar no Réveillon. A gente começou a ficar no Réveillon. Foi a primeira vez. Não. É porque, tipo assim, tem uma história na faculdade, a gente estava todo mundo na praia, aniversário da Júlia. E aí estava todo mundo já bêbado e teve aquela rodinha, vamos todo mundo se beijar. Esse foi o nosso primeiro beijo. Lá atrás, quando a gente era amigo ainda. A galera mesmo interpretou, vocês também interpretaram como alguma coisa de doidão. É porque acontecia com o Geraldo. Todo mundo não beijou, todo mundo. É, então foi. Mas o f*** não teve sentimento, teve nada. Foi o meu primeiro beijo gay, assim, entendeu? Foi o primeiro que eu tive contato com um homem ali e tal. Ele fingiu que nada aconteceu. A gente beijou várias pessoas, né? Eu falei, esse beijei foi um pouquinho diferente. Foi um beijão, beijão mesmo. E aí quem que pediu quem namorou? Eu pedi o rapazinho. Aonde? Em casa. Quarta-feira do carnaval, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Então, foi um dia que a gente decidiu não ir pro carnaval, pra nenhum bloco. A gente tava cansado. E a gente ficou na casa dele, tipo, bebendo, conversando, tocando ideia fora. E, tipo, aí num momento ele largou, ele só jogou, assim, entendeu? É mesmo tempo do... Brincadeira, assim. Brincadeira sem ser brincadeira. Aí ele falou, vamos jogar, né? Brincando nada. Aí ele... Não, é sério? Aí... Se der a serrado, ele falou assim, tô gastando, p***. Tá maluco? Matheus, e tu aceitou imediatamente, assim? Não, eu tava querendo, né? Por isso que eu falei que ele jogou, mas, assim, eu já tava querendo. E, assim, e desde o ano novo e o seguinte, carnaval, tá? A gente passou direto junto. Passaram onde, ano novo? Foi no Rio, né, João? Não, ano novo, perdão. Porque eu pensei que você tava lá no carnaval. Cabo Free. É, Réveillon foi Cabo Free. Natan, esse teu suor aí na testa é de calor ou porque ele tá nervoso? É genética. Meu p***. É genética, né? É genética. Vamos encerrar aqui agora pra gente poder eliminar o primeiro casal. Eu acho que a gente consegue tirar um veredito. Rafa e Helena, não fiquem bravos comigo. Helena já me olhou, já me deu uma encarada ali que eu fiquei com medo, então é um voto amigo. Igual vocês. E aí, o que vocês acham? Quem é o hidalheiro casal? Bora ver. É aquilo, numa competição de nível alto, altíssimo, tá? Altíssimo nível. Eu acho que todos os casais aqui pareceram casais. Até mesmo o Rafael e Helena, se por acaso a gente tiver errado e... Não tá, é, eu tramo. Também acho que não. Mas se a gente tiver, vou entender o porquê que tá. Mas hoje o meu voto é nos dois também. Acho que são... Não é, que é um grande casal de amigos. É, mano. Rafael e Helena mesmo. É, eu não tenho muito o que falar, eu concordo com os meus amigos, o Rafael e a Helena também. Cara, eu só queria aproveitar pra levantar um alerta. Vitor e Mari, que também me pareceram um grande casal de amigos. Se pegam muito. Se pegam muito. É, com frequência. Você deve me beijar na boca depois de um combi de gê, é loucura. O Rafael ainda tá muito no código. Ele vai dar mais foco pra essa amizade. Bom, então é isso, né, rapaziada. É isso, gente. Rafa e Helena, muito obrigado. Carabinosos. Então, família, agora quatro casais aqui e eu queria começar puxando uma perguntinha pra cada um de vocês, que é tipo assim, o que vocês curtem fazer juntos? Começando aí por Vitor e Mari. Você também gosta muito de treinar, ir pro crossfit. Que a gente se conheceu no crossfit, né, a gente gosta de praia e crossfit. Aí a gente treina no treino da manhã de sábado. E aí depois a gente já pega, engata na praia. É porque a gente trabalha muito durante a semana, né. Sou advogada. Durante a semana pega pra ficar os dois juntinhos ali pra curtir esse treininho. Praia depois, justo. Ah, Cristal e Carol. A gente gosta de rolezinho. Parzinho. Mas além disso, acho que tem uma outra coisa também que a gente gosta muito, que é assistir reality de casal. Preste. Casamento é sério? Exatamente. Exatamente. Bom programa pra se fazer em casal mesmo. Camila e Felipe? Não, a gente gosta, eu gosto muito, ele passou esse vício de jogar. Terno suíte. Aí o Vorkuk, de Mario Kart, cai na porrada e eu sempre ganho também, né, então. Mas além disso, ensaio também, né. Vava praia, rolezinho também. Matheus e Anatan, o que vocês fazem juntos, meus amigos? A gente passa muito tempo em casa, tipo, jogando, assistindo filme. Jogando o quê? Jogo de tabuleiro. Quando é só a gente, a gente gosta de assistir filme trash. Megalodon. Charquinado. Charquinado, por favor. Não, a gente sai pra barzinho e pra carnaval. Balada, balada mesmo, a gente não curte tanto assim. Alguma coisa, o samba na pedra do sal, um exemplo assim, uma coisa assim. Não, não, rola. A gente cansa um pouquinho. Sai, mas a gente não é o caso, tipo, toda semana, ele todo final de semana, sai, não. A gente acha que já passou dessa fase também, é. O que tem 28, tem 29, você não tá um velho não, gente. Tamo sim. A minha pressão é de 60 anos de idade. Perto, é meidosinho. Cara, pessoal, tá acontecendo uma coisa aqui em paralelo direto. Nosso casal amigo que se pega, tá toda hora assim, ó. Sufotinha, sufotinha, sufotinha. Toda hora varejando, como é que vai ficar, gente? A gente gosta muito de assistir vocês. Então, tipo assim, a gente tá aqui agora e a gente fica comentando, tá ligado? Por fim, eu conheço daí que tá ficando batinho. Velho truque. Tá ficando batinho. Velho truque. Cara, um bagulho que me pegou mais cedo. Quando alguém falou que eu pedi no namoro, a Cristal fez uma cara, tipo assim, queria ter sido pedido em namoro, tá ligado? Tem coisa ali, né, Roque? Tem. Tem o sensor aranha tá pitando ali, né? Tem caroço longu. Vocês já viajaram juntos? Vira de costas uma pra outra. Rapaz. Levanta a mão, quantas viagens já fizeram juntas? Vira a mãozinha. Mostra uma pra outra. Ai, na verdade, eu tava pensando só nas duas mais recentes. Mas também, cara, às vezes não significa nada também. É só porque eu queria ver a desunião, a união já vi, entendeu? Eu quero ver como é que... Não, mas se bem que se a gente parar pra pensar, a gente já viajou mais vezes do que... É porque assim... É verdade. É complicado, né? Pra pastoras, várias vezes, quando a gente era... Tô falando como casal. Vocês duas viajando como casal. Posso fazer só uma pergunta pra Camila e pro Felipe? Vai lá. Vocês costumam viajar muito? Pra Cabo Frio, sim. Só pra Cabo Frio? Recente, sim. Direto, sim. Agora, grandes viagens, fez uma só. Pra Paris. Onde? Paris. Eu meto em Paris. Eu deixei dois no Fladão. Não, viajei, viajei. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês poderiam, por favor, dar um passinho pra frente? Se vocês puderem olhar um pro outro. Cara, deixa eu só, deixa eu só, eu vou, eu não tô enxergando. Eu vou, eu vou ser o juiz aqui. Fala alguma coisa aí. Fala quem ama ela. Te amo. Não, eu também te amo. Tá com muita vergonha, não? Eu tô. Um pouquinho? Mais vergonha. Mas é pros amigos ou porque você tá com vergonha mesmo das caras? É, das caras, mas não são muito... Chega um pouquinho mais perto, pode? Você se importa, deixa eu um pouquinho mais perto? Um pouquinho mais? Caralho, um pouquinho. Estou pras pipas. É. Forte, forte, forte. Passou, mano. Caralho, velho. Eu achei que ia dar uma... Forte, forte. Então, vamos trazer um assunto bom aqui. Ciúmes. Quem é mais ciumento? Eu acho que eu. Não, eu não quero só que diga quem é mais, não. Eu quero história de ciúme. Eu tranquei uma mulher no quarto e pulei a janela, pô. Ela não vai ter ciúme disso. Foi por ela, pô. Porque você incentivou ele a fazer a parada. Exato. E aí eu já tô também, eu fico cúmplice, né? E aí eu fico tipo, caralho, será que isso acontece? Eu fico com ciúmen, mas assim, bloqueando, sabe? Mas eu sou ciúmena pra cada vez. Cristal e Carol, quem é mais ciumenta? Eu, tranquilamente. História de ciúme. A gente tava no quadrilátero, tava rolando música, enfim, lá. E aí uma garota que eu conheço, sei lá, acho que era da UF, nem sei, nem sei da onde que eu conheço a garota, começou a dançar e começou a vir pra chegar perto de mim. Tipo assim, tava sentada e ela veio meio que em cima, assim, dançar em cima. Ela sentou no colo, praticamente, da Carol. Fiquei na minha e tal, só que aí ela já ficou com aquele olhar lá de longe. Eu vou matar essa garota. Aí ela tava com uma outra amiga nossa que também é desse mesmo estilo, assim, também bem ciumenta. Puxaram a garota, ela já começou a falar, tá maluca? Tá maluca? Boa, juiz, juiz. Perfeito. Eu acho que ele tem mais ciúme. É porque eu sou meio... Calma. Já respondeu, já respondeu. Você é sniper. Ah, eu disse assim, ah, não sei, eu sou uma pessoa muito de boa. Ela pega umas pessoas, assim, do meu âmbito social que aquelas ali eu não posso nem... Ela sabe de algo. De algo que não existe, né, mas na cabeça dela existe, então... Pudeu um amigo aí, velho, de graça. Aquele abraço pra foto que eu pedi no início também, você consegue fazer um abraço pra foto? Vai, tira a foto aí. Cara, é uma da foto de namoro, é a foto de casal, é a foto de casal, mano. É a foto de casal, mano. E vocês dois, quem é o mais ciumento dessa história? Sou eu, sou eu. Tem alguma história de ciúme, assim? Lá no início, quando a gente começou essa coisa, né, de ficar e tal, que a gente era amigo, tinha um outro menino também que eu acabei ficando várias vezes, entendeu? E ele ainda é amigo meu hoje. É o meu nosso, né? É a minha... Você fica de boa coisa também, Flávio, Flávio. Esse amigo específico, ele é bem saidinho, ele é bem... Saidinho, cara. Muito, uuuh, sabe? Mas eu tenho ciúme do Matheus, eu tenho ciúme dele. Bom, rapaziada, acho que pra gente finalizar, só pode fazer também uma pose com a foto aí, só pra, né? Pô, difícil demais. Difícil demais. Cara, a gente vai ter que eliminar alguém, gente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai conseguir. Não, eu acho que também faz parte de um vídeo como esse, tomar decisões duras, Marcelo. Eu puxo e eu vou pra bala de prata. Vitor e Mariana, essa é minha bala de prata de hoje, toma essa. Pô, eu vou votar na Cristal e na Karol, mano. Eu acho que eu vou com o Pig, hein? Elas não me passaram a segurança que os outros estão passando, mas assim, a bala de prata do Chico, ela me convence também. Eu tenho que ver muito mais aqui do Vitor e Mariana, que é aquilo, pode ser um erro monumental, mas me parece muito um casal muito tranquilo, muito bem resolvido. Eu vou de Vitor e Mariana. Eu também vou de Vitor e Mariana pra publicar, deixa aqui. Eu já tinha levantado esse alerta, né, sobre Vitor e Mariana, então eu vou neles também. Beleza, 4 a 2. A bala de prata do Chico. Vitor e Mariana, uma salvação. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, galera, e hoje é o seguinte, vocês já perceberam que tem uma novidade aqui no nosso cenário, a gente tá com a Stanley agora, galera. Stanley vocês já conhecem, né? Bebida geladinha toda hora. Na nossa gravação aqui, meu refrigerante não esquenta. E, pô, vou até dar um golinho, né, com todo o respeito. Stanley! Não, desculpa. E, ó, esses copinhos novos aqui vão ficar com a gente, tá? Até porque não tem coisa melhor do que em Happy Hour com o Stanley, tá? Porque sua bebida fica gelada, querido, até o último gole. Galera, lembrando que pra tomar uma só, você não é maior de 18 anos, hein? E aproveita o quê? E a gente conseguiu o cupom de desconto. Tá brincando. Aqueles caras 15 que garantem 15% de desconto pra qualquer produto da linha Happy Hour da Stanley. Tem o QR Code aqui na tela, então vai lá e aproveita, filho. Dá essa moral? Lembrando, o cupom é por tempo limitado, hein? Não vai perder a chance de ter um copo de Stanley. Agora, com calma, a gente vai organizar. Temos três fucking casais. A gente vai ter que transformar eles em amigos, porque só tem um casal de verdade aqui. Desafiozinho básico que a gente vai propor pra vocês. Passinho à frente vocês dois pra cá, assim, rapidinho. Agora faz o seguinte, beijo no pescoço. Um beijo de volta? Você não quer um beijo de volta? Não, de repente... Ah, beijo de volta? Não, tô vendo. Foi, tá indo? Vai, vai. Pô, foi um beijo, tipo assim, só pra dar, tá ligado? Fala uma bitoca. É. Só pra ter. Muito rápido. Foi. Cadê o amor? Acostumado, normal, terça-feira, né? Por favor, dois. Chamou o pescoço. Ei! É casal, cara. E se não for casal, vai dar certo pra cacete também. Não, por favor, Camila. No Filipão, no Filipão você é agora. Gente, tem amor ali, gente. Filipão, se não for, tu vai sair da Freed Zone hoje, irmão. É hoje, irmão. Vai, campeão. Hoje o Corinthians vai ser. Que sal, Carol. Tudo burocrática, foi buro... Que aí? Calma. Qual te convenceu mais? Qual que convenceu menos, né? Convenceu menos pra mim foi Natal e Matheus, mano. Menos que a Cristal e a Carol agora, depois uma tirando o braço da outra. Não, pra mim Natal e Matheus também. Foi aquele... Mas ainda é... Ainda é... Faltou pegada. Bom, beleza. É, Felipe, o Corinthians ou a Camila? Você sabe que é você, Amazon. É, é isso aí. É ela, é ela. É, eu posso ter errado, mas eu puxaria já uma votaçãozinha, cara. Eu acho que eu vou puxar, mano. A cor vai ser do beijo que aconteceu no pescoço e essa falta de atração que teve nesse beijo. Então, assim, a minha votação vai pra tirar, Natal e Matheus, porque pra mim vocês são amigos. Eu vou junto, faço das palavras do Maciel. Dois votos. Ramon não fez uma cara de que concordou muito, não. É, então, cara. Eu acho que eu tô indo na Cristal e Carol. Um voto para a Cristal e Carol. Nós não estão me convencendo. Eu vou acompanhar o meu amigo Ramon. Eu vou ali. Três a dois, Beltrão. Ou você empata ou você elimina. Eu não vou fazer isso com a galera. Meus amigos identificaram, eu vou com eles. Matheus e Natan, uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a pouquinho, gente vai saber o nosso tempo. Chegou a hora, né? Vamos lá, Cristal e Carol. Quando vocês pensam numa viagem, assim, né? Vamos passar em um lugar pra passar uma data comemorativa, né? Vocês pensam em o quê? É a cara vegetariana, então eu sempre penso na possibilidade dela conseguir comer alguma coisa que não seja omelete. Mas um lugar, assim, tipo assim, por um chalé, um hotel, uma viagem pra sei lá onde? A gente tem muita vontade de ir pro Chile, a gente queria... A gente tá planejando essa viagem, mas ainda não tem nada, assim, não é algo que eu quero fazer agora, assim, né? Não sei se a gente tá perguntando. E essa não é uma viagem planejada com os amigos? Isso. Tá mesmo, Felipe, em relação a essa parada de romance, assim, data comemorativa, o negócio... Mais acessível, assim, eu acho que é a região serrana do Rio. Eu acho que tem uns lugarzinhos maneiros. Uma onde a gente se conheceu, é um lugar muito bom. Inclusive, recomendo pra casais. Ótimo lugar. Mas eu acho que sonho, assim, acho que você vai concordar comigo, é Maldivas, né? Só que é um sonho distante. É, mas aí é... Não é distante, demora. Mais um dia, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar. Bacana, gente. Muito legal. Posição favorita. Eu não queria estimular o imaginário de vocês, assim, né? É complicado. Vou resumir, rápido. É tipo conchinha de lado, pronto. Fala dele, então, e você fala dela. Eu acho que é dele de quatro. Acertou. Que sujeito foda. O dedinho, cara. O dedinho, cara. Todo feliz. E a dela? A dela. Aí, aí eu quero ir. Por cima? De quatro também. Hoje não é. É um de quatro também. Eu não queria repetir, entendeu? Eu não queria repetir. Mas é. Não, mas olha só. Eu vou ter que fazer aqui um advogado do diabo fudinho aqui. Porque pelo background que elas têm, eu entendo se isso é o bagulho mais difícil de responder. É a culpa, cara. Não cravaria o martelo por causa dessa resposta, não. Embora, claro, tenha parecido muito mais natural de responder do que elas, mas, pô, elas têm esse background aí. O diferente que eu falei foi, tipo assim, ela cravou o dele, tá ligado? Ele não cravou. Ah, tá assim. Para, de repente. Cara, e assim, tipo, vamos lá, uma briga mais pesada que vocês já tiveram. Boa. Só hoje umas três. Como é que é isso? Só hoje umas três. Tô brincando, mais ou menos. Mais ou menos. Cristal é muito enrolada. Tipo assim, muita coisa. Vocês são diferentes demais nessa questão? Muita coisa. Eu me arrumo muito rápido, eu fico pronta muito rápido e Cristal é tipo, eu saindo de casa e ela tá deitada ainda. Eu tenho que me preparar com umas duas horas de antecedência e ela em 15 minutos tá pronta. Hoje, inclusive, a gente chegou atrasadíssima aqui. É, e a culpa foi meia. Eu gostaria de elas só estarem ficando. Tipo, tá ligado? Não, delas ficam. Delas ficam. É, tá ligado? Delas ficam. Porque assim... Que é, inclusive, a minha aposta. É, mano, eu também, mano, eu também... Não, pra mim é nítido que tem carinho. Eu também que elas são muito amigas de mim. Não, pra mim é nítido que tem carinho, tem amor. Tem tudo, mano. Tem porra, companheirismo, tem uma relação. Uma amizade brava. Eu só não sei se vocês têm de fato o que a gente chama na sociedade de namoro. O que a Carol faz que tu mais deteste? Eu acho que esses dois... Cara, ela responde mensagem por textão. Tipo, eu tô conversando com ela, a gente tem algum desentendimento, vai vir um textão. Então, isso realmente me dá vontade de... E o contrário? Eu também acho que eles têm esse casal. Isso é o que mais me pega. Perfeito. Camila e Felipe, tá bom? Acaba até sendo repetitivo, né? Mas ele é muito enrolado. Eu tô pronta. Ah, ele vai sair? Ah, não, vou pegar um tênis. Não, vou me arrumar. Porque no geral não fica pronto. É muito enrolado. Em cinco minutos eu fico pronto. Não fica, não fica, não fica. Em cinco minutos eu fico pronto. Não fica, não fica. Não fica, não fica. Fico. Não fica, não fica. Fico com cinco minutos eu fico pronto. Não fica. Um, dois, três e... Fabiane. P***, sua namorada. É... Eu tenho meu voto, cara. Também, mano. Eu tenho meu voto. Eu também tenho. E é aquilo que a gente falou. Cristal e Karol só não é casal porque não querem. Porque se gostam, se amam, é genuína a relação de vocês. Casal, a palavra casal levada a sério assim, tipo, namoro oficial, c***. Eu acho que só tem um aqui. Então, um voto pra Camila e Felipe como os namorados oficiais. Você vota nisso também? Eu também voto. Então são dois votos agora. Então são três. Então são três votos. Então são quatro. Então são quatro votos. Ramonzinho? É, Camila e Felipe. Não tem jeito. Agora, se não for, vai ser uma decepção que a gente não passa faz tempo aqui. Filipão, nós estamos juntos nessa. Filipão, se não for casal, nós vamos fazer acontecer. Então, o vídeo tá com a Karol. Obrigado. Mas assim, ninguém revela nada, pelo amor de Deus. Mas a gente fica então com Camila e Felipe como namorado. Voltamos, rapaziada. Os nossos casais voltaram. E agora eu vou pedir pra finalmente o verdadeiro casal dar um passo à frente e finalizar com um beijinho. Eu tô com um c**** lindo. Eu tô com um c**** lindo. O que que é isso, cara? Então, por favor, verdadeiro casal, dê um passo à frente e uma beijota. A gente não erra mais, filho. Não erra, mano. Acabou. Aê, aê. Coisa linda, coisa linda. E agora, gente, é a melhor parte do vídeo, talvez, pra alguns. Pra mim, é uma das que eu mais gosto, né? Que é o que vocês, de fato, fazem, o que vocês, de fato, são. Nesse caso, como é casal, eu quero saber. Vocês se conhecem muito bem, mais ou menos bem. Como é que é a história de verdade de vocês dois, Vitor e Mariana? Então, é verdade que a gente se conheceu no crossfit, aquela história toda. Tá. A traição também é verdade? Só um ponto aqui. Não trocou ninguém no quarto, não, né? Trancou, trancou. Trancou. Mas isso são águas passadas, é isso? Muito tempo atrás. Todo mundo seguiu em frente. Todo mundo seguiu em frente, ficou feliz. Mas não era namorada. É, não era. Acontece. Cristal e Karol, vocês levaram a gente até a final. A nossa história é quase toda verdade. A gente só é muito amiga desde 2016, a gente é muito próximo. Tudo é verdade, todo começo é verdade. Só de um ano pra cá que a gente conta umas mentirinhas. Ou seja, aquele papo que eu falei, não, tem amor. Tem o que a... Rafael e Helena. Rafael, carinha dele. A gente tava certo, ou vocês não são casal, mas de uma maneira diferente? Ou a gente cravou, vocês são muito amigos e... Bom, a história toda é verdade, pô. A gente só não namorou, é tudo verdade. É do passado? Não, é mais recente, mas somos amigos. E tu ainda continua pedindo ela pra desenrolar as amigas dela pra tudo? Acabou o molho, né? Acabou o molho, né? Não, desculpa, eu não quero constrater ninguém, porque eu sinto que vocês têm uma química legal, cara. De verdade, vocês têm um entrosamento maneiro, eu achei legal isso. Matheus e Natan... Somos amigos, a gente é da mesma faculdade, a gente era do time cheerleader, mas a gente nunca se pegou, né? Mas pelo menos vocês são gays, nem... vocês não inventaram nem... Não, minha namorada tá em casa lá, né? Tu inventou até a tua sexualidade, viado? Caralho... Vocês combinaram muito bem. Roteiro, nosso roteiro todinho. Tipo assim, vocês são um casal, seus olhos se pegam, tá ligado? É um amigo pra caralho, tá junto há mó tempão, e é isso. Agora chegamos a... Agora os nossos pombinhos? Exato. Os nossos pombinhos que... Vocês foram geniais, só por reto. Vocês ficaram inseguros em algum momento? Cara, ela tava muito nervosa antes de entrar, e eu só falei assim, pô, relaxa que... Cara, a gente vai chegar lá e vai ser a gente. Então, ou eles são muito bons atores, né? Ou... Vocês não são muito inteligentes pra ver quem é... Eu acho que é mais... Eu acho que é mais ali. E, cara, é relaxar e, pô, a gente conta a nossa história mesmo. Bom, gente, obrigado, viu, gente? É isso. Uma salva de palmas, mais uma vez. E agora tu já sabe, né, meu camarada? Treia no próximo vídeo aí e ora! E aí? Vocês acharam? Vocês acertaram também? Eu? Tava desconfiando que era esses dois aí, hein? Lembrando, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscrever no canal do pessoal aqui também, que eu vou deixar o vídeo deles completo aqui na descrição, tá bom? Se inscreva no canal, assine as notificações aí, deixa seu like e deixa aqui no comentário qual que é o vídeo que você quer assistir aqui e valeu!